Carolina Carolina, isso é muito natural Carolina, eu sigo você Carolina, eu não vou suportar não Eu, Carolina, eu sei o que falar Carolina, eu vou amar você Segunda a segunda, fico louco pra te ver Quando eu te ligo, você quase nunca está É outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, é o melhor, deixa pra lá Eu preciso no meu livro, o que você quer fazer Faz um pedido que eu irei realizar Olha aí, amiga, eu digo que ela só me dá prazer Essa mina é Carolina de abala Carolina, eu sigo você Carolina, eu não vou suportar não te ver Carolina, eu não sei o que falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Carol Carolina Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu me sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Ô, Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu me sinto tudo só Carolina, eu preciso te dizer Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar 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 E as mesmas mortes que são Porque não eu, ah, porque não eu 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 Eu preparei um jantar só pra meus luz Porque não eu, ah, porque não eu Você está nessa rejeitada, tá sendo, tá sendo E eu com a cara mais lavada digo por que não Porque não eu, ah, porque não eu Porque não eu, ah, porque não eu Porque não eu, ah, porque não eu Porque, ah, porque não eu Seu moço que agora vai pra Rafinha, Johanna Amo vocês, tá? O vovô A Gué também, né, Gué? Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sol viria doce para os novos lábios O longo encontrou as ilhas nas aterra visto em você O som que ouço são as giras do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu all-star azul Estranho é pensar que no barro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador A perto do céu o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar naquela conversa Que o meu terminamos ontem E ficou pra hoje Estranho é já me sinto como um velho amigo Seu azar azul combina com o meu preto De cano alto Se o homem já pisou na lua Como ainda não tem o seu interesse O tom que eu canto A minha música tem a sua voz Parece exato E sonho é gostar tanto do seu all-star azul E sonho é pensar que no barro das laranjeiras Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador A perto do céu o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem E ficou pra hoje Quando você me vê Eu vejo acender Outra vez aquela chama Então pra que se esconder Você deve saber Você deve saber O quanto me amar Que distância vai mudar Nossa saudade Que lugar vou te encontrar de novo Pra fazer sinais de fogo Pra você me ver Pra você me ver Quando eu te vi Que te conheci Não quis acreditar na solidão Nem demais em nós dois Pra não encanar Eu me arrumo Eu me enfejo Eu me agendo Eu interrogo O meu espelho Espelho que eu me olho Pra você me ver Pra você me ver Por que você não olha Cara a cara Fica nesse passo Ou não passa O que falta é coragem Foi atrás de mim Na Guanabara Eu te procurando Pela Lapa Nós perdemos a viagem Quando você me ver Eu vejo acender Outra vez aquela chama Então pra que se esconder Você deve saber O quanto me amar Que distância vai mudar Nossa saudade Que lugar vou te encontrar de novo Pra fazer sinais de fogo Pra você me ver Quando eu te vi E te conheci Não quis acreditar na solidão Nem demais em nós dois Pra não encanar Eu me arrumo Eu me enfejo Eu me agendo Eu interrogo O meu espelho Espelho que eu me olho Pra você me ver Por que você não olha Cara a cara Fica nesse passo Ou não passa O que falta é coragem Foi atrás de mim Na Guanabara Eu te procurando Pela Lapa Nós perdemos a viagem Quando você me ver Eu vejo acender Outra vez aquela chama Então pra que se esconder Você deve saber O quanto me amar O quanto me ama Minha garganta estranha Quando não te vejo Me vem o desejo Doido de gritar Minha garganta arranha Ative os azulejos Do teu quarto Da cozinha Da sala de estar A madrugada Perturba meu sono Como tão sem dono Me põe a ladrar Atravesso o travesseiro Te reviro pela vez Sua cabeça enlouquece Faça ela rodar Atravesso o travesseiro Te reviro pela vez Sua cabeça enlouquece Faça ela rodar Sei que não sou santa Às vezes vou na cara dura Às vezes agio com condura Pra te conquistar Mas eu sou beata Me criei na rua E não mudo minha postura Só pra te agradar Mas não sou beata Me criei na rua E eu não mudo minha postura Só pra te agradar Vim para essa cidade Por força das circunstâncias Sou cidad de criança Me criei, me sei lá Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha É pra depois te... Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha É pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha É pra depois te abandonar Amém. Isso aí, aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar Vamos fugir Neste lugar, vem me virar Vamos fugir Tô precisado esperar que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar Oh, vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irazá Irazá Pra onde só veja você Você beija-me só Marazó Marazó Que é que é outro lugar Como um outro lugar qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar É só outro lugar Para o sul Céu azul Céu azul Que é que é outro lugar Vamos fugir Pra onde é outro lugar Pra onde a gente escorregue Vamos fugir Vamos fugir Deste lugar Deste lugar Que é Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar Para o sul Para o sul Céu azul Céu azul Céu azul Onde a luz some O corpo Onde tá do corpo Mendo o dor Ou Juntos O anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Vou tá cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Que é pra eu amar, que eu tô cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Jesus ama e harmonia de paz Se torne sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Jesus, eu sou mulher que só vai viver Sorrir, não chorar A nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora é hora de cantar, se libertar não vai doer Deixa a energia e o som te levar A vaipa de você tá pelo ar Quem sente com a alma é capaz de amar É sempre livre pra cantar Oh, 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 oh Na de roots, rec, paio, chegou Oh, 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 transformando toda noite em amor Oh, 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 oh Na de roots, rec, paio, chegou Oh, 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 transformando toda noite em amor Oh, 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 na de roots, rec, paio, chegou Oh, 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 transformando toda noite em amor Oh, 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 na de roots, rec, paio, chegou Oh, 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 transformando toda noite em amor Oh, 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 transformando toda noite em amor Oh, 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 oh Fica sozinho não rola, mas amor não se implora Nem se joga fora, amor a gente conquista e não há quem desista Se o coração chora, chora com vontade de te ver Chora com saudade de você, chora às vezes e eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você Eu não disse o que eu quero, mas eu me desespero Na tarde quente ou madrugada fria, na tristeza ou na alegria Fica sozinho não rola, mas amor não se implora Nem se joga fora, amor a gente conquista e não há quem desista Se o coração chora, chora com vontade de te ver Chora com saudade de você, chora às vezes e eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você De tanto te querer Não adianta tentar se esconder Porque sempre vou te encontrar Vou andar colado em você Onde você for eu vou estar Até nos seus sonhos vou aparecer E não adianta tentar me deixar Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixar ser dono do seu coração Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixar ser dono do seu coração 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 Do seu Eu que sempre vou te encontrar Vou andar colada em você Onde você for eu estar Até os seus sonhos vão aparecer Ainda o mundo vai me esquecer Mas eu vou mostrar Pois me vai cantar Que é inútil tentar me deixar Teu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração Coração O seu coração O seu Alguém me disse que você falou Que a chagra se tem pena de mim Que não me ama e que o nosso caso já chegou ao fim Ao telefone não atende mais Que pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite Diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha E chora de emoção na hora do casê Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Porque o tempo todo falando meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Meu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me apedreja Sinta em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás Já cansei de avisar Pro meu coração Ele toma cuidado Com essa paixão A boca é demais É um canto minado Se escudiam a Deus O coração será chutado O amor é bonito É gostoso Mas é perigoso A intenção de amar Ficar sem amor Não é possível Sei que há um perigo E eu não posso não aceitar Vai contar uma coração Se cuidar com essa paixão O amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Se cuidar, coração Coração O amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Se cuidar, coração Vai! Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Pois sou apaixonado